Música Isso, parece que enche o saco Tem muitas pessoas que não conseguem Elas gostam, gostam, gostaria de aprender, gostaria de estar Mas muitas pessoas desistiram, muitas pessoas Eu queria, eu quero aprender, queria aprender, dedilhar Eu queria aprender a tocar sim Mas elas começam e com pouco tempo elas param Porque não tem paciência para continuar Elas acham que talvez não consiga Ou não tem paciência para continuar A aperfeiçoar Isso aqui Música 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 Música